Somos palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória. Palmas, tu és minha paixão, nos gramados seus graves cobertos de glória. Palmas do meu coração, vai tricolor palmês, grita a torcida é campeão. Vai tricolor, meu tricolor, vai conquistar essa nação. Com amor às suas cores, vai vencer de norte a sul. Vai tricolor, meu tricolor, voar aras do sul. Faz a ola, agita e grita, acelera essa emoção. Nessa vibração tricolor, dribla mais um. Faz mais um bom, porque o meu palmas tá show. Põe a mão na taça, mostra a tua raça, faça a massa virar. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão.